A ideia desse projeto do Amigos Pipocas e Filminho é pegar às vezes um trecho de um filme, um pedaço em que a gente possa anoprar, fez certinho, que a gente possa fazer um comentário a respeito de algum processo, principalmente da educação, voltado para profissões mesmo, uma coisa específica de profissão, mas eu gostaria que fosse delimitado dentro da educação, daquelas metodologias que a gente pode aprender, que de todo modo elas sempre vão ser aplicadas e aplicáveis em quaisquer que sejam as circunstâncias e até no nosso dia a dia, muito desse conhecimento a gente aproveita. Em especial nessas metodologias, desses comportamentos, daquilo que quem estuda comportamento, eu peguei um efeito, um dado que é da década de 1960, em que Rosenthal, que é um dos psicólogos que criou esse, que estudou esse efeito, que fala que ele também ganhou um outro apelido que se chamou efeito Pigmalião, ou efeito Rosenthal, que é o sobrenome do cara. Esses efeitos fazem parte daquele comportamento que nós humanos temos de quando somos incentivados a fazer alguma coisa. Saca aquele exemplo de uma mãe que às vezes tem dois, três filhos e um filho é aquele cara que é o filho querido, ele é bom, ele é incentivado, ele vai para uma escola boa, enfim, e ele, então, ele vai para longe, ele chega mais distante porque ele é incentivado, ele é apoiado em todo momento para isso. Então, os outros que são apenas quase que fazendo pela sua obrigação, ele já vai ser mais difícil. E é exatamente em cima desse efeito que é o nosso papo de hoje, que a gente vai falar sobre tutorias e tutorias, nada mais, nada menos do que uma aplicação prática do efeito Rosenthal ou Pygmalion. Para quem assistiu a novela lá em 1960, deve lembrar disso. Novela Pygmalion, que teve muito sucesso. E aí, eu acredito que ficou por esse apelido porque esse efeito, ele se mistura com outro efeito psicológico também, que é um tal de efeito halo, que é onde a gente se envolve, é onde a gente participa. Beleza? Então, vamos lá. Então, olha só, hoje a gente vai conversar, falando das experiências de todos nós, nós vamos conversar com o Jonatas Santos. O Jonatas é um amigo nosso, uma pessoa que todos nós do grupo que estudamos design institucional aprendemos a gostar, porque também é difícil não gostar dele. Ele é um cara super legal, sempre também prestativo, apoiador, incentivador, e é uma aplicação prática do efeito Pygmalion. Ele é o cara que, na maior das tranquilidades, incentiva todo mundo a continuar. E cada um tem o seu jeito, não existe receita, não existe metodologia que deva ser usada para aplicar o efeito Pygmalion. Então, é esse o grande papo, é essa conversa que a gente vai fazer hoje. Então, Jonatas, hoje é a palavra agora daqui aos próximos segundos e um minuto são os seus. Ou suas, né? Hoje, Fernando, é um prazer imenso estar com você aqui, é uma honra sempre falar com você, você, para mim, é um grande mestre e também considero como um mentor, né? E a gente se conheceu realmente lá no curso da Carol Savioli, de design instrucional, e de lá para cá não larguei mais do seu pé, né? A gente tem esse comunicado e tem desenvolvido uma amizade muito bacana e mesmo que é distância, né? A tecnologia nos proporciona isso. E falando sobre mim, como você disse, sou o Jonatas, Jonatas Santos, a minha formação é jurídica, sou bacharel em Direito pela PUC de Goiás, sou servidor de Poder Judiciário, trabalho na área criminal com a desmargadora do TJ Goiás, tenho especialização também na área jurídica, né? e estou cursando docência e gestão agora, entrando, né? Aprendendo, sobre educação e apaixonando, né? Tornando aí um grande entusiasta, né? Como você já está nessa estrada há tanto tempo, a Carol e os nossos colegas e de lá pra cá desde que, assim, na verdade a educação ela está junto comigo já há algum tempo, assim, tive esse sonho, assim, engavetado, né? E por algum motivo deixei lá na gaveta, lá no fundinho, lá do meu coração, dos meus sonhos, pra tentar focar em outras possibilidades, né? A gente que é da área jurídica, a gente valoriza muito o cargo público, o concurso público, então comigo não foi diferente. Mas, de um tempo pra cá, eu resolvi... Travou você. Então, é o seguinte, falando aí com o pessoal, o pessoal que chegou aí, Fernanda, Duda, Marines, Dinah, o pessoal chegou aí bastante, chegando... Antes não estava aparecendo pra mim, pra vocês entrarem, que aparecia primeiro uma janelinha aqui embaixo, se subir assim, autoriza. Depois essa janelinha parou de aparecer. E aí eu vi vocês aqui no grupo falando assim, olha, eu estou tentando entrar e não consigo, estou lá esperando. Mas também não apareceu nada, eu fui procurar aqui, ela estava escondida embaixo da linha aqui de todo mundo. Desculpe aí, o Jonathan está voltando. Pra vocês que chegaram aí agora, nesse minuto, a gente estava falando sobre um efeito, é o efeito pigmalião ou o efeito Rosenthal. Quem trabalhou, estudou psicologia, comportamento, de algum jeito, já ouviu falar e já estudou sobre isso. Algum de vocês já ouviu falar sobre esse efeito, o efeito pigmalião ou o efeito Rosenthal. Rosenthal é o nome do autor desse processo, dessa ideia, desse texto. E Rosenthal, esse psicólogo, identificou que nós humanos progredimos muito mais rapidamente a partir do incentivo. O momento em que a gente é incentivado, em que a gente se sente apoiado num processo, qualquer que seja o esquema de aprendizagem, de educação, enfim, quando a gente é incentivado, a gente vai mais para frente. Eu dei o exemplo ainda há pouco de uma mãe, às vezes, que tem dois, três filhos, um filho é daquele endiabrado, o outro é sossegado e o outro é tranquilo, e a mãe, nesse tranquilo, obedeia, elogia ele o tempo inteiro, ele diz que vai ser alguém muito forte na vida, que vai ser alguém e que vai conquistar, que vai chegar lá. E o outro, ela só fala que esse é um endiabrado, esse menino não presta, esse moleque não vai para frente, enfim, o que vai acontecer, qual é o futuro desse endiabrado e o que é o futuro desse outro. Muitas vezes, às vezes, a gente se surpreende, mas o detalhe é que, em geral, essa pessoa que é mais incentivada, ela vai progredir com muito mais, não é facilidade, porque é difícil para todo mundo, mas ela vai progredir com mais facilidade. Portanto, é esse tema, esse efeito, que é o que está por trás das tutorias no EAD. A gente fazer uma correlação de quando a gente é tutor, em que a gente acompanha alunos, que vai lá, fulano, você tem três dias que não apareceu, o que é outro? Está tudo bem? Olha, tem uma aulinha lá sobrando, você não terminou. Tipo, nós vimos o exemplo um pouco com a Gabi em alguns momentos, ela acontecendo, a Cássia, mas principalmente a Gabi, dizendo, olha, tem lição lá, já liberou, e eu aproveitava brigando, o meu está pronto, já fiz tudo, já acabei a aula, ou seja, para incentivar o pessoal dizendo assim, olha, é legal fazer, porque, de verdade, fazer curso é difícil, estudar não é uma coisa fácil. a gente tem que ter um grande foco, um grande objetivo, tem que estar convicto do que quer fazer, porque, se não, não vai, porque, para aprender, existe uma estratégia, existe uma técnica, e, hoje mesmo, eu vi uma entrevista de um secretário de educação, e ele falando exatamente isso, que, nossas escolas, nós todos, a grande parte de nós, não teve uma escola que nos ensinou a aprender, nós não aprendemos a aprender, nossa escola sempre é a do desafio, eu vou ter que decorar, competir, se eu for capaz de memorizar tudo aquilo, eu tiro 10 na prova, se não, até logo, tchau, ou seja, muitas vezes, grande parte das vezes, até, nós temos esse problema de dizer assim, eu não sei para que eu estou estudando isso, para que serve isso que eu estou aprendendo, e na educação EAD, em que grande parte desse público nosso é adulto, é dizer para ele que isso vai servir para alguma coisa lá no futuro, é a pior coisa que você faz, que isso não vai fazer sentido, vai ser terrível para ele, para assim, ah, é, está querendo me enganar, dizendo que eu tenho que estudar um troço que eu não quero, que não tem nada a ver, e aí entra o papel do Jonatas, por exemplo, que é o que a gente estava falando sobre tutoria, sobre apoiar, sobre carregar no colo até certo ponto, quem trabalhou, quem ainda leciona, como eu, que eu tive alunos que começaram no presencial em março, abril, passou todo mundo para aula remota, a taxa de desistência foi monstruosa, porque grande parte dos professores não sabia lidar com EAD, e eles optaram em botar um quadro aqui na sala, aqui atrás, escrever a aula e tchau, eu estou à distância, eu estou com o celular, o celular é a coisa que vai me levar para fora da atenção o tempo inteiro, e grande parte dos alunos não tem, depois eu fui descobrindo isso, que eu fui fazendo pesquisa, fui investigando, fui perguntando, boa parte desses alunos não tinha computador, tela, não tinha monitor grande, era no celular que ele assistia a aula. portanto, ficava difícil acompanhar uma aula, ainda mais nessa de quadro aqui, que tem que escrever, que vai fazendo T, botando letrinha lá, qualquer coisa, não faz sentido. Então, Jonathan, voltando aí, você que congelou e agora descongelou, pode continuar. Você estava falando da sua atividade. Essa conexão hoje está um pouco instável, mas eu já liguei o celular aqui, se cair, tem um plano B. É isso, educação à distância, tecnologias, tem que saber improvisar. E como eu estava falando, no finalzinho, eu comecei a minha experiência com a educação, foi justamente com as tutorias, porque você tem aquele problema de quem está iniciando uma carreira e eu tive na educação. Eu queria ter experiência, mas eu não tinha quem me der essa oportunidade. Quando surgiam oportunidades de seleção, eu chegava lá, olhava o edital, mandava o currículo, aí eles me retornavam, não, você tem que ter pelo menos seis meses de experiência em sala de aula. Então, eu fiquei um pouco perdido nesse assunto. E aí, eu descobri a escola judicial, que é a escola lá do nosso Tribunal de Justiça, que trabalha com ofertas de cursos para servidores, para magistrados e eu resolvi me candidatar e fazer parte do rol lá do Banco de Tutores e consegui ingressar. Nós fizemos um curso de formação e de lá para cá tenho tido ótimas experiências com tutoria dentro do Tribunal de Justiça, e no futuro eu pretendo expandir também, talvez já esse ano, porque lá na escola judicial nós temos um limite, uma carga horária anual máxima para cada tutor fazer, até para que os outros tutores também tenham oportunidade. É bem parecido com a gente que trabalhou do presencial e foi entrar no EAD, vou fazer aula remota, nós estamos trabalhando dez vezes mais do que o normal, não tem carga horária não, meu amigo, é salário-aula das aulas que eu dava no presencial e adeus, o máximo que acontece das disciplinas que apareceram que estão sendo ditas como exclusivamente do EAD, que o BMCC estabelece até 40% de aulas à distância, ou seja, pode-se colocar oficialmente esse módulo, porém, ainda não vi aqui nas escolas, claro, que acho que estou aqui na realidade, para quem não sabe, eu estou aqui no interior de São Paulo, nessas faculdades daqui a gente tem um improviso, uma aula feita à distância, porque eu estou na minha casa e a pessoa está na casa dela, só isso que é a distância, porque o critério, o critério, eu recebi essa massa desses oito, dezesseis vídeos que eu tenho que fazer, o e-book e tudo, foi um desenho que fizeram assim, olha, cada aula tem que ter um vídeo de abertura, um e-book e um outro vídeo de encerramento, é isso, a aula é essa, mas vem cá, e como que faz isso aí, como é, eu já perguntando, como é que faz isso, ah, não, isso aí você vai, mas quem vai fazer tutoria, como é que a gente vai acompanhar esses alunos, não, vai ter um tutor lá que eles contrataram, quer dizer, um cara de TI que vai ficar lá para ser tutor, para dizer que se caiu, como é que ficou, assina onde, faz não sei o que, nada a ver com o que você enfrentou, né, João? Manda aí. O que acontece, tem um aspecto interessante aí nessa minha jornada, na minha introdução aí na docência, na tutoria, que a tutoria eu considero uma forma também de exercer a docência, claro que dependendo da instituição, existe ali o tutor, a figura do tutor, que é profissional mais da área técnica, que costuma fazer o elo, com a figura do professor, que detém o conhecimento e tudo mais. Lá na nossa realidade, o tutor, ele é um verdadeiro professor online, porque é só a gente e pronto, até o critério de escolha para determinado curso, instrução, é justamente se você tem conhecimento naquela área ou não. E é um aspecto que eu achei interessante, eu queria destacar com você agora, estou vendo você falar aí, é que, no meu caso, a minha experiência, vamos dizer assim, a minha introdução à educação, à docência, está acontecendo de uma forma inversa, pelo menos é a forma que eu estou percebendo, porque muitos professores iniciaram no presencial, e agora, devido à pandemia, tiveram que migrar para as aulas remotas e tudo mais, no improviso. Outros já atuavam nos dois ambientes, no ensino híbrido e tudo mais. O meu caso foi justamente o contrário, no presencial eu ainda não tive oportunidade, como eu falei, eu tinha aqueles entrados de querer, mas não ter experiência. É uma oportunidade para ter experiência, mas como participar da seleção se eu não tenho experiência? Então, está nesse dilema. Aí, é a questão do serviço público que estabelece determinadas coisas que vêm lá de alguém que diz assim, a partir de amanhã a gente vai ter que ter o sistema tal, entra um diretor novo lá em algum lugar e o cara sonha com aquilo ali e acha que tem que ser implantado porque todo mundo está implantando. Então, a gente tem que ter isso. Eu tenho uma vivência no serviço público também, embora não seja da área da justiça, a minha área era a área da estatística, da matemática, do IPEA, desses institutos de pesquisa econômica, mas, mais ou menos, era meio assim, se bem que, no meu caso, a gente trabalhava com elaboração de pesquisa mesmo, mitodologia. só que tinha um diretor que, como era uma política de governo, precisava medir. Mas o mais importante é o seguinte, você falou agora, voltando ao ponto que você falou a respeito do que você fez, como é que você caiu nessa situação, nesse desafio, eu pergunto assim, como é que você se vê na frente? Qual é o teu sonho? O que você projeta projeta dentro desse ambiente, desse afazer novo, que eu acredito que é bem diferente do que você fazia naturalmente no seu cotidiano, na sua rotina, não era essa? Sim, excelente pergunta. Então, eu me vejo como se eu tivesse ganhado asas agora, sabe? Acho que a figura, até conversei com uma coordenadora minha, porque eu cheguei na escola judicial muito empolgado, muito entusiasmado para atuar, eu não queria só fazer parte do banco de tutores, eu queria ter experiência, eu queria realmente participar do negócio, sabe? E ver a tutoria mesmo na prática. E ela confiou em mim, sabe? E me deu as oportunidades, eu fui pegando uma tutoria atrás da outra, e tive oportunidades também de produção de curso, eu acabei de concluir um curso autoral junto com outra amiga, a Maraíza, nós produzimos, tivemos a experiência de produção, eu falo que eu fui conteudista, eu fui designer, eu fui gráfico, eu fui coordenador, ou seja, eu fui um homem em banda completa. Então, mas assim, tudo isso foi graças à oportunidade que eu recebi da minha coordenadora, e eu estava conversando com ela esses dias e falei para ela, você é um excelente líder, você é um modelo de liderança, porque alguns líderes do serviço público, isso acontece, você sabe, quando vê alguém assim querendo fazer, entusiasmado, querendo aplicar coisas novas e trazer coisas novas, não necessariamente inovar, mas trazer coisas novas para aquele ambiente, alguns fazem podar, né? alguns te deixam de lado, falam, não, esse cara aqui está muito empolgado, então, um sempre tem medo, fala, esse cara vai me ameaçar, e ela, não, eu falei essas palavras para ela, você me deu asas e você acompanhou o meu voo, e agradeço. Beleza, é o seguinte, Jonathan, é que essa questão aí são dos empecilhos, das pessoas que dizem que não vai dar certo ou que falam que esse tipo de iniciativa não vai ser boa, não vai te levar a lugar nenhum, parte desse momento, desse fato, aí se deve pela ameaça que você coloca no que ele já faz, vai significar mais trabalho, mais alguma coisa para fazer, e aí o cara vai dizer assim, eu ganho a mesma coisa, não tem logo, eu não vou querer fazer, não. E do outro lado é a ignorância mesmo, não ignorar, ignorar o conteúdo, ignorar o que faz é algo diferente, algo difícil que imediatamente vai ser levado a pensar. Então, olha só, eu me lembrei de você falando aí, eu tinha até te mostrado esse ideograma, vocês conhecem o ideograma japonês Shojin, o Murilo Gan lá chamou a atenção dele de novo, o ideograma é esse aqui, que significa ter a mente do iniciante, iniciante. Então, aquele que pesquisa, aquele que olha com ingenuidade, com aquela limpeza de olhos, com aqueles olhos claros, querendo aprender algo mais. Então, é assim que eu vejo a oportunidade que o Jonas aproveitou, em que ele chegou e teve uma possibilidade de um desafio e ele se jogou nessa. faz parte, bem-vindo ao time, eu acho que a maior parte de todos nós que estamos aqui somos um pouco assim, não estamos satisfeitos com aonde estamos nem o que estamos fazendo, a gente está sempre acrescentando algo mais, tanto é que a gente foi estudar, foi fazer curso, foi tentar entender como é que funciona essa nova estratégia ou essa estratégia que antes a gente já fazia, mas que tem nome, qual é o nome dessas estratégias, como é que isso deve ser se referendado, como é que a gente deve fazer referência. Mas, Jonas, perguntando aí uma outra coisa, agora outra coisa que eu queria perguntar para você, é que, aí, você trabalha no Tribunal de Justiça, é isso? Está sem áudio, você cortou seu áudio, liga seu microfone. Sim, trabalho no Tribunal de Justiça, no gabinete de uma desembargadora. Então, você vê, olha, de que a gente está rodeado nisso aí, os desafios que tem nessa função aí, talvez seja se desencubir de um monte de processo, aquela filha de coisa que está em cima da mesa que você tem que esvaziar de qualquer jeito, que tem até um ranking da eficiência, quantos processos eu consegui liberar por dia e aí, no final do mês, eu consegui bater a meta. Isso é alguma coisa jogada no quantitativo, que é igual a gente na universidade que tem que produzir artigo, produzir atividade para ter pontos no CAPES e continuar dentro do programa ou fazer parte de algum contexto que te interessa para poder se habilitar para um simpósio, uma pós-graduação, para um pós-doc e assim vai. A vida acadêmica também tem essas cobranças e é quantitativa, não necessariamente qualitativa. Sim. inclusive isso não somos nós que temos que empreender, nós é que temos que fazer isso, essa autocobrança é que é importante. É uma vida, sim. A preocupação está mais com o quantitativo. Acho que é uma tendência no mundo, não só na gestão pública, é uma tendência no mundo em preocupar mais com a quantidade do que a qualidade. Eu, assim, defendo os dois. Olha só, aqui é um bom paralelo. Quantos likes você tem no seu perfil? Quantas pessoas interagem com você? Isso é um sinônimo de quantidade que você é popular. Qual é o seu índice de Ibope? Qual é aquele número que tinha antes para a TV? Hoje é o número de likes, é o número de joinha que você tem em uma postagem. Isso é quantidade, não é necessariamente qualidade. É, isso é verdade. o que mais está sendo valorizado hoje é o engajamento. Você vê perfis aí com 10 mil, 15 mil, mas que tem 100 curtidas e olha lá, 10 curtidas. Isso aí vale bastante para quando a gente trabalha com vendas ou multiplicação de saberes, vamos dizer assim. Porque o engajamento é uma fotografia, vamos dizer assim, um sintoma que você tem porque você consegue vender, você vai conseguir vender alguma coisa no final das contas. Vender que eu digo não necessariamente um objeto ou um serviço, mas vender uma opinião, vender uma imagem, vender um conteúdo. E esse conjunto de engajamentos, essa receita de engajamento é que até agora existem grandes pessoas que cobram fortunas fazendo workshop para você aprender esse negócio todo, mas não tem receita. cada um é um, cada um de nós tem a sua característica. Ok? Vai cair aqui, nós revolvemos os 40 minutos do limite. Ah, bom, vai continuar. O Zoom dizendo assim, olha, nós removemos o seu limite, você pode continuar. Tá bom, obrigado. Mas olha só, Fernando, o nosso tema aí é o quê? Amigos, pipoca e filminho. Tá faltando, cadê? Tá faltando, o filme tá aí, aquele filminho que a gente separou para mostrar. Vamos ver se vai dar para compartilhar essa tela, né? Vamos lá, estou esperando aqui. O pessoal também está ansioso. Cadê, você lembrou bem, cara. Pois é. Vou deixar a presente dos meus amigos aqui. Eu gostaria de ir para você, também está aí no teu WhatsApp, não? Sim. Porque eu estou com medo aqui que do outro dia que eu tentei fazer isso com a Carol aqui, eu mandei e caiu tudo, cara. Nossa, consegue. Charles Spring aí, Verdinho. Sim, sim, sei que sim. Você é fera nisso, é o mestre mídia. Ah, tá bom. E aí, pessoal, aceita a pipoca? Você tem um defeito, você mente muito, cara. Não, não considero como mentira, não. Eu sou motivador, sou entusiasta. E se eu, cadê o outro cara? Está aqui, eu estou abrindo ele aqui. Fernando, mas é que a gente estava conversando, a gente vai entrar agora mais específico na questão da tutoria, né? Isso. eu tive oportunidade de tutoriar duas turmas, duas turmas agora recentes, uma em março, foi bem no período, peguei bem aquele período da pandemia, no início ali, né, do fechamento, isolamento social no Brasil, e a outra turma agora recente, acabei de entregar semana passada, que foi, inclusive, a turma de teletrabalho. E as duas turmas, assim, eu vejo que foram desafios bem distintos, assim, porque na primeira, o curso estava programado desde janeiro, então nós estávamos nos preparando. Quando chegou em março, estava ali com 60 alunos na turma, junto com a outra tutora com mais 60, e aconteceu, né, essa questão da, dia 11 de março declarou a pandemia, e a partir daí começaram, começaram os atos, né, as questões das medidas de prevenção ao coronavírus. E no judiciário não foi diferente, aqui no estado de Goiás, por exemplo, a partir do dia ali 13 para frente já começou a fechar tudo e o pessoal foi tudo mandado embora para casa, né, em regime de teletrabalho que a gente chama, né, que é o que todo mundo chama de home office. E foi, assim, algo desafiador. Olhando agora, do ponto de vista do tutor, porque você imagina, você está com um planejamento, você, nós elaboramos um plano de tutoria e está tudo redondo. Quando chega em março, tudo muda. os alunos somem e você fica, você também se abala, né, aquela situação, a situação que, vamos ser sinceros, ninguém estava esperando, ninguém estava preparado para aquilo. E foi algo desafiador, assim, que nós tivemos que repensar, assim, algumas práticas e até depois eu quero produzir algo a respeito, porque eu acho que a tutoria, a partir desse momento, né, algo que eu presenciei nessas duas turmas, ela tem que, ela vai mudar um pouco, né, como tudo, né, tem que acompanhar, porque o mundo mudou, as coisas mudaram, estamos vivendo o novo normal e olhando agora do ponto de vista do doutor, eu creio que algumas habilidades, algumas competências, ele precisa aperfeiçoar, né, ou até desenvolver, né, principalmente as habilidades comunicativas, a questão da motivação, a empatia. O ponto importante que você está tocando, que é o que a gente vai ver nesse videozinho que eu separei, para falar realmente sobre essa flexibilidade, essa empatia que o doutor tem que ter. Vamos ver se consegue compartilhar, ver se vocês estão vendo aí o início do filme. Tchau, tchau. 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 Então, isso, pessoal. É o que acontece aqui nessas palavras da tutoria tem a ver com empatia, que você é a palavra que você bem usou aí no início, né, Jonas? E mais um detalhe é que o quão difícil é você se comunicar, porque cada pessoa tem um jeito, vem de uma origem, de uma percepção, de uma quantidade de aprendizado, de entendimentos. E é exatamente sobre isso que a gente estava falando mais cedo, quando tratamos de... Caramba, como é que a gente pode fazer com que todos colaborem? Cada um entende esse processo, esse incentivo da colaboração de uma maneira diferente. Tem aquele que pensa que colaborar é por obrigação, o outro é porque se não ganhar 10 pontos, lá o 3 pontos, não vou fazer parte e nenhum deles está com esse sentido da colaboração de aprender junto. Esse aprender junto é que é a chave, é o mistério do negócio. Manda aí, Jonas. Então, segundo Matias Gonzales, que é um subordinário do ensino à distância, ele fala que um dos papéis do tutor, o tutor deve manter os alunos atentos, motivados e orientados. Eu arrumei aqui uma sigla, que tem que manter os alunos AMO, atentos, motivados e orientados. Então, por isso, as primeiras intervenções do tutor são fundamentais. Seja ali, naquela primeira parte de ambientação, lá na nossa escola, a gente faz muito a questão da ambientação, coloca aí dois, três dias, para que o aluno entre na plataforma, esse ambiente com a plataforma, com os recursos, conheça os colegas, faça uma apresentação e aí, nesse momento, é que o tutor entra. Entra fazendo a sua apresentação, eu gosto de abordar, ser sempre o primeiro a fazer. No curso passado, de teletrabalho, boas práticas do teletrabalho, eu usei uma estratégia diferente, testei um recurso, eu acho que foi algo diferente que os alunos não tinham visto ainda. Eu utilizei aqueles avatars do Bitmoji, peguei, criei meu avatar e fui fazendo toda a minha comunicação, desde a ambientação até o fim do curso, com o meu avatar. Então, eu ia falar nos foros, colocava o meu avatar, fazia ali um cenário, colocava um slide, colocava um balãozinho e comunicava com eles. Além disso, ia lá, jogava no foro o que eu pedia para eles fazerem e eu era o primeiro a fazer. Eu também fazia junto com eles, porque na tutoria eu sempre compreendi de estar junto, de estar no mesmo nível. Embora, como eu te disse, lá a gente somos verdadeiros professores online, nós temos que ter o conhecimento do assunto para abordar, tirar dúvidas e tudo, dominar o conteúdo, mas eu fazia questão ali de ficar sempre no mesmo nível deles. Então, se eu pedia algo deles, eu fazia primeiro. então eu acho, eu compreendo o tutor assim, eu compreendo ele, além de mediador, de guia, de um auxiliar dessas, né, do processo de ensino e aprendizagem e tudo mais, eu compreendo o tutor como uma oportunidade que nós temos enquanto tutores de servir as pessoas. Então, se eu quero que a pessoa faça, eu sou o primeiro a fazer. E isso faz, assim, na minha visão faz a diferença numa tutoria. Eu já fui aluno, você já foi aluno, muitos aqui já foram alunos à distância e tal, e eu tenho certeza que muitos aqui já pegaram tutores totalmente robotizados. Você recebeu uma mensagem, seja bem-vindo ao curso, é um prazer ter você aqui e fique à vontade de participar do fórum, faça a sua apresentação. Depois ele aparecer de novo, bem-vindo à unidade 1, o curso iniciou, faça isso, isso e isso e pronto. Sabe, agulfinho, agulfinho. Parabéns, você concluiu sua atividade com sucesso, ganhou uma estrelinha. É, não quer dizer que isso faz parte também, faz parte do desafio. Não é uma coisa da conversa, é automatizado. Sim, é uma forma de você manter o aluno atento, faz parte, ele tem que ter as orientações. Sabe assim, quando o aluno vai na plataforma e ele coloca lá algo, por exemplo, na apresentação, ele vai lá e fala, eu geralmente coloco assim, faça sua apresentação para a gente, diga que está, comarca, no caso, porque é tudo do estado de guerra, comarca que você está falando, com o seu cargo, o que você gosta de fazer, qual o seu hobby. Então, eu, ao mesmo tempo em que coloco mais empatia e também gera uma proximidade com o aluno, eu faço com que ele fale dele mesmo, que é algo que os adultos gostam de fazer e também ele me dá elementos para que eu o conheça, porque, embora eu já saiba o perfil dos alunos que fazem curso na minha instituição, eu acho importante que o tutor conheça os alunos que estão naquela turma, para quê? Para que ele possa direcionar a aprendizagem de uma forma ou de outra, porque alguns recursos que ele vai utilizar, algumas técnicas, alguns métodos, não serão os mesmos a depender do perfil do aluno. A gente que trabalhou também no presencial, a gente sabe que cada turma é uma, pode ser a disciplina, pode ser a mesma coisa, mesmo ano, mesmo período e tudo, mas entrou outra gente, outro grupo de pessoas, muito bom o comportamento, o ritmo, basta você ver, vou dar um exemplo agora, quando nós fizemos o nosso curso juntos, do design na prática e tal, eu estou fazendo do consultorio, o comportamento da turma já é outro, já é outra onda, já é completamente diferente, não é ruim nem bom, é outro jeito, são pessoas que são diferentes, e aí o que é interessante, ensinar pelo exemplo, como você falou, é legal, é uma maneira de aprender também, mas será que serve para todas as turmas, para todo tipo de público-alvo, para característico, para qualquer um, olha, você tem que lembrar, a Ju parece que foi, não, foi a Marines, não, foi a Ju que perguntou, quem são seus alunos, quem são seus alunos, esses alunos são pessoas do seu serviço, são servidores do poder judiciário, também podem ser os magistrados, depende do curso, que pode pegar os dois públicos, geralmente ali, quando a gente vai fazer o plano de tutoria, já é informado, servidores, ou servidores e juízes, e assim vai, mas é como eu destaquei aqui, eu estava conversando com o Fernando esses dias, sobre a produção, mas eu vejo isso aplicado também na tutoria, porque eu tenho esse raciocínio, assim, duplo, vamos dizer, eu penso como tutor, mas eu penso também como um designer, um designer institucional, um produtor, eu sou um tutor-produtor, mais ou menos assim, tanto que na minha tutoria eu sempre gosto de ficar produzindo coisas, de ficar dando aula a mais para eles, de conteúdo, de... Todos, a gente já não se entender muito porque nós já estamos nos 18 e 15, e aí a gente vai ter que parar também. Já passamos até mais do que a gente tinha programado, mas como a gente chegou um pouquinho mais tarde, mas o papo está bom, a gente vai embora, pessoal, a gente vai esticando. Mas eu quero dizer o seguinte, quando você faz esse tipo de avaliação de turma, e no teu caso, são pessoas que já têm graduação, são pessoas que estão dentro de um determinado trabalho, eles não estão fazendo o curso avulso, por exemplo, como o nosso, que nós fizemos, nós não fomos designados pela empresa onde a gente trabalha para fazer, o pessoal que trabalha no corporativo sabe disso, o comportamento, por mais brincadeira que possa ter, possa acontecer, ela é muito contida porque você está dentro do ambiente controlado, tem alguém olhando o teu comportamento. Quando você trabalha com alunos de sala, de colégio, de faculdade, de iniciativa privada ou pública, mas alunos externos, o comportamento é outro. O comportamento é outro, bem diferente, você também não pode se dar muito, ser muito igualzinho, porque senão você não vai conseguir mandar o seu trabalho. Trabalham tirando um pouco, te olham tanto no igual, que eles acabam rompendo o limite da atenção, do respeito e aí você tem que delimitar. Aí já entra uma outra componente que a tutoria também precisa ficar esperta, porque nesse caso, desse tipo de aluno, essa tutoria tem que ter um outro comportamento, tem que ter um direcionamento do ensinar a estudar mesmo, ensinar a aprender e falar, olha, cara, você tem que fazer tal coisa de tal dia até tal dia, senão já era. Mas aí tem o PROCON, ele entra com o atestado de, como é que chama, de médico lá que ficou doente, ele tem direito a fazer um trabalho para compensar o semestre e aí o aprendizado foi embora para o espaço. Esquece essa teoria toda. Mas o super legal é o seguinte, pessoal, quero deixar vocês agora, vocês também provavelmente querem fazer algum tipo de pergunta, fiquem à vontade, vamos aproveitar mais uns cinco minutinhos para a gente tirar alguma dúvida, para a gente encerrar. Oi, Jonatas, eu quero fazer pergunta para você, só para eu entender um pouco desse teu processo. Você que prepara esse material ou não? É uma equipe, você recebe o material e você atua na tutoria? Ou não? Você que faz desde todo o material e acompanha o fluxo? Para eu entender como funciona. o que acontece? Nós temos vários cursos já, né? Temos um aula de cursos que já estão produzidos, alguns cursos são cedidos pela Infam, que é a escola nacional, da magistratura e tudo, e outras escolas também, de outros tribunais de justiça, que costumam ter essa prática de ceder curso. então acontece de surgir vaga para aquele mês, eles divulgam os cursos de acordo com o plano estratégico da escola e aí os tutores eles se habilitam, eles conformem àquele curso. Então geralmente os cursos já estão feitos, já estão prontos. Só que assim, como eu falei, minha visão é sempre de doutor e produtor, sempre tem uma atualização para fazer, sempre tem uma peculiaridade do nosso estado para inserir e agora, recentemente, eu tive a oportunidade de primeiro produzir, que é o Boas Práticas no Teletrabalho, que inclusive foi no período de emergência e depois, logo em seguida, eu fui o tutor da turma. Ah, que legal! Aí foi uma experiência assim, diferente, mas muito importante na minha vida de tutor. E esses cursos, eles já eram online antes? Ou eles eram cursos presenciais e agora, em virtude da pandemia, eles passaram a ser online? Sim, lá nós temos dois núcleos, tem um núcleo de ensino à distância e tem um núcleo presencial. Ah, então você... Existiam cursos nos dois núcleos, só que aí todos foram... Agora foi tudo para online. Foi online, né? Aí o EAD foi mais exigido, vamos dizer assim, está sendo ainda mais exigido, porque aí os outros também que atuavam no presencial também foram para o online. Tive até o prazer de ter uma coordenadora lá no meu curso e a gente conversou e trocou experiência. Não, é muito legal. Mas é isso. É de ser semelhante à ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública que produz cursos que são para servidores, a pessoa se inscreve no curso e participa do curso de servidor e aí às vezes tem considerado na tua pontuação lá no seu currículo para ser promovido, para ganhar promoção por mérito depois, ganhar letra no final do ano, essas coisas que tem no serviço público. É diferente. Bom, pessoal, a gente já atendeu todos os pontos, são 53 minutos que a gente já está falando e fiquei satisfeito com a vinda de vocês. E o mais importante, eu só tive a oportunidade de conhecê-los, conhecê-las todos graças a Carol, Carol Savioli, que é a madrinha da nossa amizade, da nossa participação. Ela está, não sei se ela está nos ouvindo agora, mas eu quero agradecer exatamente essa possibilidade que tivemos na vida. São os caminhos que vão se entrelaçando e eu acredito que isso vai construir sempre boas coisas para todos nós. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de terem vindo e a gente poder compartilhar. Na próxima que eu vou fazer, vou falar com a Fernanda Bueno, não é a Fernanda Campos, a Fernanda Campos vai ser depois. A Fernanda Bueno é uma pós-doc que trabalha com biotecnologia na Universidade Federal de Pernambuco. Ela é de lá do Nordeste e ela trabalha com ensino também. Ela teve o desafio de ter que treinar o seu pessoal que é da biotecnologia, da pesquisa, de forma no EAD. Ela teve que construir um novo modo de ensinar que era diferente dela como pesquisadora. Então, tem uma boa experiência que a gente vai aprender com ela também. Muito obrigado a vocês, pessoal. Uma boa noite a todos. Tê, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernanda. Abraço.